Próximo lote é um Cobalti, esse é 1819 senhores, carro tem 25 mil quilômetros rodados, hoje os carros da GM praticamente todos seminovos, praticamente todos seminovos, é um Cobalt LTZ, direção, ar, vidro, trava, automático, documento pronto, todos estão prontos, todos estão emitidos. E vamos lá, e eu já tenho 36 mil reais online confirmados, 36 mil, 36 mil no Cobalti, 36 mil está confirmado, está confirmado, está liberado e vou vender, quem paga mais vai levar, 36 mil online, online, online confirmado, confirmado, 36 mil online, carro do Banco GM, vou fechar e vou vender por 36 mil online, alguém mais? Uma e 36 mil, vou vender online o Cobalti LTZ, duas e 36 mil, duzentos, duzentos online, duzentos vendidos online, 36 mil, duzentos online, 36 mil, duzentos e vale, 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 vou vender online, carro praticamente seminovo, 36 mil, duzentos, uma e duzentos, vou vender online, duas e 36 mil, duzentos, vendido online, obrigado online. Obrigado. Obrigado. Agora é mais um Onix, esse é 1617, esse daqui o documento está pronto, esse tem um porte obrigatório, já está aqui no escritório, esse leva o porte obrigatório, ok, quem comprar? Já leva o porte obrigatório. E vamos lá. E eu já tenho 20 mil e 400, 600, 821, 20, arredondou 21 no auditório, 21 mil e vale, 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 vale 21 mil, 21 mil, 21 mil e vamos adiante, 21 mil, 200, 400 já tenho, 400, 400 e vamos lá, 400, 600 já tenho, 22 de pé, 22 de pé, 22 mil no Onix, 22 mil, esse está com o porte obrigatório já, 22 mil, 22 mil, 22 mil, 22 mil, 22 mil, 22, liberou, liberou, vou vender, 22 mil vou vender, 200, 200, 200, 200 lá no carro, 200 no carro, 22 e 200 presencial, vou vender, vou vender agora, por 22, 400 de pé, 400, 400 está lá, 600, 600, 600, 600 lá no carro, 22, 600 e vou vender, uma, 22 e 600, vou vender, duas e, 800, 800, agora 22 e 8, 8, 8, 8, 8, 8, 22 e 8, vou vender, uma e 8, 23, 23 do outro lado do carro, 23 mil, 23 mil, 23 mil, 23 mil, vou vender, uma, 23 mil no Onix, duas e 23 mil, vendido ali o pessoal de pé no carro, obrigado, 23 mil. É um Fox, Banco GM também, é um Fox 2015-16, luz do airbag acesa, veículo funcionando, pode examinar à vontade, vamos lá. Vamos lá, pode examinar à vontade. Esse documento também pronto, é um Rock in Rio, 15 e 16, ano em modelo, completinho, né, completinho, eu já tenho 20 mil e 200 online, 400 online, no Fox do Banco GM, 20 mil e 600 online, 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 20 mil e 800 está lá, 21 é seu, 21, online e 200 é seu, 200 é seu, 400 é seu, 21 e 400, 600 é seu, 600 é seu, 600 é seu, agora, 21 e 600 e vale, vale, 800 online, 22 é seu, online e 200 é seu, 200 é seu, 22 e 200, pode examinar à vontade, 22 e 200, 400 online, 400 online, 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 22 e 400 online, Está liberado e vou vender, vou fechar, 22 e 400, 600 online, 600 online, 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 22, 600 online, vou vender online, 22 e 600, 1 e 20, 800 online, 800 online, 800 online, vale, 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 22 e 800 está tudo no online, vou vender online, Uma, 23 mil arredondou Online, somente online 23, 200, 200 online Online, online, 23 e 200 Tá tudo no online, online, online Vou vender online Uma 400 online 400 online, online, online 23 e 400, tá tudo no online 23 e 400 online, 600 online E vale, e vale, e vale 600 online, 600 online E vamos adiante, adiante, 23, 600 Uma, 28 800 online, 800 online, 800 online, 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 23, 800, 24 mil, e vamos adiante, 24 mil, 24 mil, 24 mil, 24 mil, 24 mil, e vou vender online, uma, e 24 mil no Fox, duas, e 24 mil, vendido online, obrigado, já vendeu. É um Prisma 1.4, hein? Manual do proprietário, chave reserva, luz da injeção acesa, ele é automático, direção, ar, vira e trava, e eu já tenho 30 mil e 200 para começar, já tenho 31 e 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, já tenho 32 e 200 e 300, 32 e 300 e vale, 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 32 e 300 no Prisma, 32 e 300 e vale, 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 32 e 300, 300 e vamos lá, 32 e 300, carro funcionando, pode examinar à vontade, aproveita a oportunidade, hein? Documentação já emitida em nome do Banco GM, 32 e 300 e eu tenho presencial, 32 e 300 e vale, 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 carro é 18, 18, 1.4, automático, 1.4, hein? E vamos lá, 32 e 300 e eu tenho presencial, 32 e 300 e vale, 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 vale mais, 32 e 300 eu tenho, 32 e 300, 300, 300, 300 e tá bem próximo, hein? Tá bem próximo, 32 e 300. Alguém mais? É isso aqui? Pra vender? Preciso de mais 200 pra vender, vende agora, é só confirmar, já leva o Prisma automático, 32 e 300 fecha, alguém confirma? E vou vender pro senhor presencial, 32 e 500, 500, 500, 500, mais 200 e vou vender, uma, 32 e meio, duas, 32 e 500, vendido pro senhor, obrigado, aqui, ó. Próximo lote, é mais um Cobalt, é mais um Cobalt, é mais um Cobalt, senhores. 2015 e 16, documento também na mão, porte obrigatório na mão, tem manual do proprietário, tem chave reserva, automático. Levo o carro e o porte obrigatório, carro com 82 mil quilômetros rodados. E vamos lá. E eu já tenho quanto pra começar, senhores? Já tenho 30 mil no Cobalt, é um LTZ 1.8, 30 mil, 30 mil, online, 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 30 mil no Cobalt, 30 mil, 30 mil, tá tudo online, 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 vale, vale, vale. 30 mil, 30 mil, online, 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 30 mil, 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 e vou vender, tá liberado, hein, preço excelente. Vou vender online, vou vender, vou vender online, 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 200, 200, 200, 30 mil e 200, tá tudo online, vou vender, vou fechar online, 30 mil e 200 no Cobalt, 400 no carro, online, 600 é seu. 30 mil e 600, é seu, é seu, é seu, 600 online, 800 tá lá, 800 tá lá, pode manter, 30 mil e 800, 800 é seu, vou vender, vou vender por 30 mil e 800. Uma. E 30 mil, confirmado aí, 800, é isso? 30 mil e 800, é isso? É? É, foi 600 online, 800 é seu. Vou vender, uma, 30 mil e 800, duas, e 30 mil e 800, vendido por senhores, obrigado, 30 mil e 800. E 30 mil, confirmado aí, 800, sono 5 mil, per Но 28 mil, e 800 mil, e 800, всего 800, do per stol, 0. E eu já tenho 23.200 online 200 online, 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 online E vou vender, hein? Vou vender? Vou vender Tá liberado, liberado Vou vender, 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 vender 23.200 no Voyaginho Uma E 23.200 Vou fechar online Duas, 400 400 online, 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 online 600, 600, 600, 600, 600 23.600, 600 E vou vender o Voyaginho Uma, 23.600 Vou vender duas E 23.800 24.000, arredondou 24.000, 24.000 presencial 24.000, 24.000 Vou vender presencial Uma, 24.000 Duas e 24.000 Cadê? Vendido pro senhor Obrigado, 24.000 Presencial . . . . . . Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto